O Inter começou a semana com a sensação de dever cumprido, afinal, venceu em sua estreia no Campeonato Gaúcho. Tá certo, o desempenho foi muito abaixo do que a gente espera, principalmente com a chegada de reforços tão qualificados. Mas como eu falei no vídeo ontem, pós-jogo, o importante era vencer no primeiro jogo da temporada. Afinal, eram somente, aliás, são somente duas semanas de trabalho. Nós não temos uma grande amostragem, nós não temos um grande tempo de preparação do time, então o importante realmente era vencer, não era desempenhar um grande futebol em um início de temporada. E na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Eduardo Cudê avaliou a atuação do Inter como normal, justamente por ter pouco tempo de preparação, por ter somente duas semanas de trabalho. Cudê ainda disse o seguinte, que o Inter só vai conseguir começar a soltar um pouco mais a perna, começar a ser realmente um pouco do Inter que a gente espera, depois de cinco ou seis rodadas. Antes disto, esqueçam o Inter jogando realmente um bom futebol ou perto daquele futebol que a gente está esperando. Mas ontem ele também fez uma revelação muito importante, de que ele utilizará o Campeonato Gaúcho, ou pelo menos este início de Campeonato Gaúcho, justamente para dar mais rodagem aos jogadores. E que quem não jogou na partida de estreia contra o Avenida, terá uma carga mais pesada contra o São Luís. Partida que ocorre na quarta-feira, fora de casa. Então, com isso, o treinador do Inter deve mudar e muito o time para a partida contra o São Luís. O Inter deve ter um time quase todo reserva, pelo menos é esta a tendência. Alain Patrick e Mercado, dois titularíssimos, seguem fora, suspensos. Maurício, que encerrou o ano também como titular, segue fora, pois está com a seleção. Rocher, que é o titular, está lesionado, também segue fora. O Ivan, que veio para ser uma peça de reposição, se machucou, lesão grave, deve voltar somente no segundo semestre. Então, também está fora, o Inter deve ir com o Antony. Outro que também pode ir para o banco de reservas é Vitão. Ele sofreu um choque na última partida, um choque no joelho. Não teve lesão constatada, mas pode ser poupado. No lugar dele, deve entrar Igor Gomes. Outro que também deve sair do time contra o São Luís é Alário. Isso porque Alário não jogava uma partida oficial desde abril do ano passado. Então, o Inter vai com um pouco mais de calma com o jogador. Alário deve dar lugar para Pedro Henrique como titular contra o São Luís. Então, torcedor colorado, já se prepare a tendência de que o Inter tenha, digamos que um mistão. Não vou dizer equipe totalmente reserva, porque Ener Valência deve ser titular, Robert Renan deve ser titular, René, Bustos. Mas um mistão, com muitas mudanças diante do São Luís fora de casa. O objetivo é justamente esse, dar rodagem para todo o elenco nestas primeiras rodadas de Campeonato Gaúcho. Justamente porque o Inter não tem tempo de pré-temporada, assim como todos os times devido a este calendário porco de campeonatos estaduais. Ontem, por exemplo, já estreou em uma competição oficial com somente 14 dias de preparação. Hoje os jogadores voltam aos treinos, amanhã treinam e já viajam para jogar novamente. Ou seja, a tal da pré-temporada que os clubes prezam tanto e precisam tanto é praticamente inexistente no futebol brasileiro. E tem jogador voltando para a partida contra o São Luís. O goleiro Kehler deve estar novamente no banco de reservas. Kehler, que esteve fora inclusive dos relacionados para a partida de estreia contra a Avenida, agora deve voltar ao banco de reservas. Isto porque Rochê e Ivan estão machucados. Antony ganhará continuidade. Para quem está perguntando, o Inter não vai apressar o retorno de Rochê. Fez isto no ano passado, o Rochê acabou jogando a reta final do Brasileirão machucado. Acabou não conseguindo se curar, digamos assim. Então agora o Inter lida com cautela. Ivan também, como eu falei, volta somente no segundo semestre. Antony será titular e com isso Kehler será chamado de volta, mesmo após já ter sido liberado para procurar outro clube para ficar no banco de reservas de Antony. Então repetindo, é basicamente aquele tira casaco, bota casaco do Karate Kid. Kehler ontem foi liberado para procurar outro clube, ficou fora da partida e agora devido a todas as circunstâncias vai ser chamado novamente para ficar no banco de reservas. E antes da próxima informação, deixa eu aproveitar para te avisar que as odds para o campeão gaúcho de 2024 estão abertas lá na KTO. Tu pode apostar no nosso Colorado no Inter para ser campeão gaúcho. Uma aposta de longo prazo. O mercado está aberto lá na KTO. E se tu ainda não tem conta por lá, quer criar, quer começar a te divertir e ainda ganhar um bônus bacana na hora da criação da tua conta, cria tua conta na KTO usando o cupom LENON. Escrevendo LENON ali no campo cupom de bônus, na hora de criar tua conta tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra, 20% a mais, mas tem que usar o cupom LENON por lá. O link está no comentário fixado desse vídeo. E um nome que tem sido especulado no Inter nas últimas semanas é do volante Wallace. O Wallace, ex-grêmio atualmente no futebol italiano e também com passagens pela seleção brasileira. E em contato com o site Revista Colorado, o empresário do jogador confirmou que sim, ele foi procurado recentemente pelo Inter. Segundo o empresário do atleta, a procura ocorreu no final do ano passado, ou seja, há pouco tempo. Mas a sua vinda para o internacional é praticamente impossível. Isso porque o volante de 28 anos de idade é titular da Udinese da Itália. Hoje é peça essencial da equipe italiana. E mais, ele tem contrato até a metade de 2026. Então ele ainda tem um contrato longo. Além disso, a Udinese não toparia negociar um de seus titulares por menos de 10 milhões de euros. Um valor totalmente fora da curva, um valor totalmente inacessível para o internacional neste momento. Então sim, o empresário do jogador confirma que houve esta procura, houve esta sondagem, mas sequer evoluiu para a negociação justamente porque a diretoria do internacional ouviu isto. Que hoje ele é praticamente inegociável, é titular por lá, tem um contrato longo, então não tem chance de vir neste momento. Ao mesmo tempo, a negociação com o Thiago Maia, que estava muito bem encaminhada, que já está muito bem acertada, entre o Inter e o jogador, travou. O Inter recuou justamente por não aceitar, por não compactuar com o valor que está sendo pedido pelo Flamengo. 5 milhões de euros por 50% do passe de Thiago Maia. Então o Inter faz este recuo, um recuo na verdade estratégico, para ver se o Flamengo muda de ideia e conta também, como informei para vocês na sexta-feira aqui no canal, com o Trunfo, que é o próprio jogador. O próprio Thiago Maia a reforçar para o Flamengo, que não quer mais ficar lá, que está acertado com o Inter e quer vir para o Rio Grande do Sul. A sua parte, o Internacional já fez. Já acertou tudo com o jogador, já convenceu o atleta e já fez uma proposta financeira de 3 milhões e meio de euros, mais ou menos 3 milhões e meio de euros, ao Flamengo. O Flamengo quer dificultar, o Inter também não vai ceder e neste momento recua na negociação. E antes do término desse nosso papo, eu te convido a comentar aqui, quem tu prefere, o Alassie ou Thiago Maia? Ou o Cuejar, como já falei em outro vídeo? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia. E o Cudê, vai acertar em fazer mudanças contra o São Luís fora de casa ou ainda não é momento para isso? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!